Música Mesa preparada, cabeça ungida Cálice transbordando, isso é que é vida Isso é que é vida, vida com Jesus A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos Aqui no meu lar, você e o seu, trazemos o nosso culto matutinho E vamos orar agora neste momento e dar nossa saudação Pai amado, graças te damos porque nesta manhã o Senhor nos deu a oportunidade de acordar, levantar Tomarmos decisões, aqui estamos reunidos neste propósito De prestar um momento de culto e de adoração a Ti Receba toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão Todo o nosso pedido que vamos fazer neste momento Todos os irmãos que estão agora reunidos no seu lar Cultuando a Ti, toma o primeiro lugar É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém A nossa saudação Em todo o tempo, seja alva tuas vestes Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça Sinta-se abraçado, que este óleo não falte na nossa cabeça Vamos louvar o Senhor com o hino número 400 da Arpa Cristã Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, com doce e harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha em abalada Em Jesus, no homem comparável Em Jesus, no Deus do mal adorado Em Jesus, de mal não temerei Em Jesus, não temerei Em Jesus, não temerei Em Jesus, ó benção inaudita Em Jesus, a cruzão indita Em Jesus, também a salvação Em Jesus, não temerei Em Jesus, não temerei Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, o domingo do céu Tudo com Jesus Com Jesus, nós sempre vamos vencer Com Ele, tudo nós podemos Nós vamos agora ouvir a leitura da palavra de Deus De Luciano, meu filho, para ver nesta manhã conosco O texto da palavra do Senhor Paz e irmão, bom dia Vamos ler aqui a palavra hoje Em Marcos 5, versículo 30 Essa é uma palavra bem curta Mas objetiva E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra Voltou-se para a multidão E disse, quem tocou as minhas vés? E disseram os discípulos E disseram os discípulos Vês que a multidão te aperta Dizes quem tocou E ele olhava em redor Para ver o que isso fizer Aqui está falando a história da mulher do fruto de sangue Uma história muito bem curta Uma história muito conhecida Muito pregada nos públicos da igreja Aquela mulher tinha uma doença Muitos anos gastou dinheiro A fortuna dela Mas um dia o Espírito Santo tocou nela Ela sentiu tocada de Ir ao encontro de Jesus e tocar em Jesus Ela furou o bloqueio da multidão Ela furou o bloqueio dos discípulos E tocou em Jesus E Jesus perguntou Quem me tocou? Porque eu senti que são virtudes E os discípulos diziam Senhor, a multidão te aperta Mas Jesus perguntou Quem me tocou? Há uma diferença muito grande De tocar e apertar Muitos estão apertando Jesus Querendo contar Jesus na parede Invocando, dizendo Obrigado a Jesus fazer certo de coisa Quando aquela mulher foi objetiva Ela foi direta Ela apenas tocou no Senhor Jesus Tocou em que? Com palavras, com atitude Com reconhecimento de erro Com humilhação Nós hoje, irmãos Temos que rever nossos conceitos E tocar em Jesus Não apertar Vemos hoje, irmão Tocar nas vestes de Jesus Tocar nas orlas Que dele vai sair virtude Vai sair resposta Amém Aceba essa palavra Do teu coração Vamos continuar tocando no Senhor Jesus Para que a virtude dele Atinga a nossa vida No nosso objetivo Naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor Como os irmãos sabem Os irmãos que cooperam o Matutino Sabem que neste momento Depois da leitura Nós damos a oportunidade Para os irmãos agradecer Dar testemunho de agradecimento Como estamos na nossa casa Os irmãos, né? Deve estar cheio de agradecimento Ontem a irmã Leia Me ligou Agradecendo Que uma pessoa Aquela pediu oração Agora me pediu nome Que já saiu do hospital Estava hospitalizado E já voltou para casa Então a nossa gratidão A Deus Para esta vida Vamos Agradecer o Senhor Por aquilo que o Senhor Já tem feito na nossa vida E que vai continuar a fazer Em nome de Jesus Nós vamos orar Pelo despedido de oração Neste momento Eu estaria orando Aqui Os irmãos orando Na sua casa Apresentando os seus pedidos De oração Aquilo que os irmãos gostariam De estar orando junto Mas como nós não podemos Estar na igreja Mas a igreja Está em casa Orando Vamos orar Pai amado Neste momento Eu coloco diante de ti As minhas palavras De oração Juntamente Eu com a minha família Que está aqui comigo Te pedindo Que vai em conta De cada lá Cada lá Que neste momento Agora está invocando O teu nome Te clamando Te buscando No Senhor Pelo uma cura Acabamos de ouvir A leitura da tua palavra Daquela mulher Que saiu de casa Com aquele propósito Que santamente Eu tocar Na hora do vestido De Jesus Eu ficaria curada E ela tocou Que nós possamos Tocar também Senhor Neste momento Pai E que saia a virtude De cura Virtude de libertação Para a nossa família Senhor Todos aqueles Que agora estão Agora com uma necessidade Específica Aquilo que os teus Servos Têm falado agora No seu coração Em oração Nós oramos Em nome de Jesus Que eles sejam Curado Para a glória E para a honra Do nome do nosso Deus Pai Que este momento Que nós estamos passando Senhor Passe de pressa Que em breve Nós voltamos A nossa atividade Pai O qual Nós tínhamos Senhor A liberdade De ir e voltar Assim te pedir Em nome de Jesus Amém Nós vamos ainda No período de oração Orar pelo caderno Temos um caderno Na nossa igreja Que os irmãos Colocam nome E a gente apresenta E a gente apresenta Toda manhã Então nós vamos orar Por esse nome Que estão ali Onde as pessoas Estiverem Que o Senhor Alcance E justamente Todos os irmãos Aí na sua casa Apresentam esse propósito Deus Toma aquele caderno Senhor Que o teu servo Escrever o nome Colocar com propósito Com carinho Com desejo Pai De ver Senhor Seus familiares Seus amigos Com vitória Senhor Cura Liberta Abre porta Senhor De trabalho Porta de residência Reconciliação De família Nós apresentamos A ti Nesta manhã No nome de Jesus Que eles sejam Vitoriosos Para a glória Do teu nome Senhor Para a alegria Do nosso coração Se te pedimos Em nome de Jesus Amém Toda manhã Nós oramos Pelos aniversariantes Se você está Aniversariando hoje Receba o nosso abraço O nosso carinho Que o Senhor Jesus Te abençoe Te dê Muitas e muitas Alegria Muita vitória Não temos aqui Agora relação Quero lembrar Neste momento Também Da minha Amiga Juraci Que no dia 9 Fez aniversário Juraci Parabéns Que Deus te abençoe Muita vontade De te ver Deus abençoe você Seu esposo Que recupere Dê saúde Que em breve Possamos estar juntos Agradecendo ao Senhor Jesus Tá bom Vamos orar Para os aniversariantes Agora Você andou A palavra de oração Para os aniversariantes Pai do lado Pai bendito Senhor Te agradecemos Pela primavera De cada irmão Que está fazendo Nesse dia Que fizeram Esse mês Que vai continuar Abençoando Grande e poderosamente Venha dar saúde Venha dar livramento Venha dar escape Senhor Que vai estender Os dias de vida Dele na terra Para que nós venhamos Testemunhar E glorificar o teu santo nome Assim nós te entregamos Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Que está orando Deus nós oramos Amém Isto é que é vida Amém Amém Amém